Eu me fraquei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Num anão especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu quiser Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz